Então, bora começar o ensaio da esquete As Chuteiras de Trovão. E aí, Bruninha, animada? Eu tô super animada, ansiosa. Vamos ver o que elas vão servir hoje? Ah, eu tô... Eu acho que promete, eu acho. Podem entrar minhas primeiras atrizes. Aí, Star Quality. Fala comigo, que papel vocês vão fazer? Por que vocês escolheram o papel? Eu escolhi Lituânia, que é a mãe do Trovão. Uma coisa mais idosa. Uma coisa bem idosa, ao mesmo tempo baranguíssima, assim. Sim, doida por ouro, ouro, ouro e dinheiro, sucesso. Me identifiquei. Eu sou a piruona, melhor amiga da mãe do defunto. Parceira. Tô aqui com a responsabilidade de ler o testamento, mas, infelizmente, muitas marias chuteiras vão tentar me impedir de botar esse testamento. Ela também é matuza, também é mais velhuca. Um pouquinho mais jovem e um pouquinho mais interessada na neca do boss. Quem nunca, né? Agora eu me identifiquei. Eu sou o Trovão, famoso morto, do garanhão. Parece a minha build grinder. Chega de palhaçada. Bora começar. Luz, câmera, ação. Tá não, não, Lituânia. Eu falei desde o início que eu vinha... Tô rica, tô rica, tô rica. Tô rica. Peraí, Alicinha. Rica eu, ok? Deixa eu parar um pouquinho. Vamos vir cantando esse tô rica. Tô rica, tô rica. Cantando. Tô rica. Lembra daquele meme? Eu sou rica! Só quem é rica sabe. Quem ganhar o programa vai saber. Ação. Tá na mão, Lituânia. Eu falei desde o início. Tô rica, tô rica, tô rica, tô rica. Quem é você? Eu sou Natasha Molinete, a que caminhou... Perdão. Renda de nervoso. E eu tô sentindo falta da mãe do defunto agora. A imposição da gata. Não, sim. É porque, na verdade, eu interrompi a fala dela. Eu vou entrar daqui a pouco. É, mesmo assim, amor. Quando você entrar, você tem que entrar. Tem um monte de gente aqui. E pra se apagar é facinho. Fiquem tranquilas, que eu vou ocupar todo o meu espaço, assim, e vou me destacar. E tem uma outra coisa que é nuance de personagem. Não precisa falar o tempo inteiro, gritar o tempo inteiro, dançar o tempo inteiro. O bebê... Perdão o que eu falo? E eu tenho um pronunciamento a fazer. Você tá grávida. Isso, a minha deixa, quando eu pronuncio o pronunciamento, você já me corta. Você tá grávida. É, mas e se a deixa não vier, você vai fazer o quê? Ah, tá. Eu não sou uma atriz, eu sou uma fashion queen. Ó, ou a gente vai pra um lugar de exagero, 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 ou a gente atua lindamente pra gente não parar no meio do caminho e ficar meio uma atriz brasileira que eu não quero citar, porque eu não tenho dinheiro pro processo. É bem importante a morta não fazer, tipo, a morta. Dá seu jeito de aparecer. Eu já tava pra fora, sabe? Se a gente não arriscar, quem arrisca não petisca. A Bruna parece que não gostou. Eu engasguei com... Alguém dá um tapa aqui na mãezinha? Não dá o tapa, não caiu, mas... Só espero que a atuação das bonecas não vire um enterro. E aí, meus amores, gostou desse vídeo? Vamos se inscrever aí no canal da Paramount Plus? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho